Olá pessoal, meu nome é Ivelisse Tonon, eu trabalho no Informa Group, é uma multinacional inglesa, nós fazemos treinamentos, conferências, feiras, enfim, oportunidades de negócios e de relacionamento para executivos. Hoje eu tive o enorme prazer de conhecer a Patrícia Pantaleão, essa doçura de pessoa, que com esse jeitinho gracioso me encantou, antes do evento, quando eu a convidei para fazer o encerramento do fórum para secretárias de alta direção. E eu tive uma grata e enorme surpresa pela forma como ela conduziu a apresentação, num modelo totalmente fora do tradicional, fora do comum, tratando de criatividade, improvisação, inovação, enfim. Gente como a gente e que fez cada uma de nós aqui no evento sair com uma proposta de encarar a vida no dia a dia, o cotidiano, de uma outra maneira. Então, eu recomendo fortemente o trabalho da Patrícia e é um prazer enorme ter ela conhecido. Muito bom. Show, obrigada. Obrigada. Eu adorei, viu? Adorei. Eu mandei a sua foto para todo mundo do Informa e falei assim, vocês já viram me encerrar um evento a sexta-feira? Assim, você plantando bananeiro. Tchau, tchau.